Que neste Natal toda a riqueza e todos os problemas sejam substituídos por sorrisos, gratidão, carinho e positividade. Ano após ano superamos os obstáculos que a vida coloca nos nossos caminhos e nos reunimos em família para comemorar o fato de estarmos juntos, vivos, com saúde e energia. A Santa Cruz Veículos deseja a todos um Feliz Natal e um próspero 2024. Boas festas!